Hoje é um dia muito especial, muito mais que é cumprimentar, é um dia também de agradecer. Agradecer os homens e as mulheres, aqueles que levantam muito cedo, acreditam no bom tempo, preparam o solo, colocam a semente, cuidam das plantas, cuidam dos animais, preservam a natureza e depois vêm os frutos, o alimento na mesa de cada um de nós. São os trabalhadores e trabalhadoras vrais que eu rendo aqui minhas homenagens. Motivo de estar na política e razão do nosso mandato. Conquistas foram muitas. Eu vou citar dos homens e as mulheres do campo, na reforma da Previdência, com emenda minha, aposentarem mais novos, porque o trabalho é árduo, um trabalho muito honrado. E agora eu estou aqui na Câmara dos Deputados para lutar pelos homens e as mulheres da roça, os homens e as mulheres do campo, relatando um projeto, um conjunto de medidas para a agricultura familiar. Agricultura familiar, que mesmo nessa sombria pandemia, eles não pararam, continuam produzindo alimentos. Por isso, a minha relatoria é para garantir um fomento de inclusão produtiva, renegociação de dívidas rurais, apoio à comercialização, crédito rural, para valorizar o protagonismo da mulher trabalhadora, mas valorizar os trabalhadores rurais, razão do meu mandato e compromisso de toda a minha luta. Parabéns aos trabalhadores e trabalhadoras rurais. Grande abraço. Parabéns aos vídeos.